O tom dessa cabeceira, vou torcer até o final do vídeo, ela tá instalada aqui na parede. Ela é um cinza clarinho azulado, exatamente pra ficar quase que no tom deste painel que tá aqui do lado. E olha, logo que eles saem, o que eu fiz aqui pra eles? Um jardim vertical do lado do quarto deles, tá vendo? Que delícia! Vim parar aqui no estúdio do Alan, mas eu não consigo mostrar pra vocês porque o pessoal que passa a internet acabou de chegar. E eu tô ajudando eles. Gente, a minha vida é assim, eu gravo vídeo e trabalho na obra ao mesmo tempo. O tão esperado vídeo do apartamento Mickey quase pronto. Eu adoraria dizer que tá pronto, mas não. Mas tá muito pertinho do fim, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou fazer outro, tá bom? Com todos os detalhes, inclusive os papéis de parede que ainda vão entrar. Mas eu não tava me aguentando de vontade de mostrar pra vocês como tá quase pronto. Esse quase significa que a gente tem pessoas ainda trabalhando na obra. Neste momento, lá na sala, a gente tá com os pintores e os marceneiros fazendo vários retoquinhos. Então eu vou começar pelo quarto do casal, tá bom? Gente, vocês estão vendo essa parte azul, olha? Aqui atrás, isso aqui é um painel de marcenaria que eu laqueei nesse tom de azul clarinho, acinzentado. Vai começar a discussão, né? Quem é inscrito aqui no canal sabe que as imagens, as cores, às vezes, mudam um pouquinho aqui no vídeo. Então quando eu falo que é um azul acinzentado, as pessoas falam Patrícia, não existe mulher daltônica, pelo amor de Deus, isso é azul, isso é cinza. Não tem azul acinzentado. Enfim, se você não for inscrito, então, já aproveita e já se inscreve. E me fala que cor você acha que é esse painel. Pra mim, é sim um azul clarinho acinzentado. Acinzentado que a gente levou, então, olha, deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Lá do piso, tá vendo? Desde aqui de baixo até 1,30m de altura. Porque eu alinhei com a cabeceira, que vai ficar bem aqui nessa parede, que tá chegando também. O pessoal falou que tava a caminho, vamos esperar. E aí eu levei esse mesmo tom da laca, só que na tinta é esmalte, na porta, tá vendo? E acabei fazendo uma bandeira. Vocês sabem o que é bandeira? Ó, pera, deixa eu ir lá. Ó, então, aqui é a porta do banheiro. E lá em cima, ó, tem um pedacinho, como se fosse assim, como se fosse não. É um pedaço de MDF, que eu continuei com o desenho da guarnição. E se chama bandeira. Pra que que serve essa bandeira? Além de deixar mais lindo, vocês não acham que fica romântico essa porta mais alongada? Este alongamento serve também pra você ter essa sensação, a percepção do olhar, que o pé direito é mais alto. A porta, ela não vai parar ali, 2 metros e 10, 2,15 da guarnição. Ela vai até o forro, que são 2 metros e meio. Então você lê essa porta aqui, no caso, desse lado, até o teto. Seu olhar percorre a parede toda. É um truquezinho pra você ter essa sensação de um pé direito mais alto. E aqui, a nossa portinha linda, pintada de azul, é o banheiro do casal, gente. Esse banheiro não tá demais. Mas, já vou mostrar, ó, por que que esse apartamento chama apartamento Mickey. Já comentei em outros vídeos que esses clientes são super fãs. É o Alan Zoca e a Maite, eles são super fãs do Mickey e da Disney. E aí, eles me pediram pra fazer uma brincadeira nesse projeto. Lá na Disney tem uns Mickeys escondidos pelos parques. E aí, eles falaram, Paty, a gente consegue esconder uns Mickeys no apartamento? E foi o que eu fiz. Aqui, eu fiz um recorte do próprio revestimento com a carinha do Mickey. Mas, tem uns outros escondidos, daqui a pouco eu mostro tudo. Esse banheiro, apesar de ter esse tema, né, apartamento Mickey, ele não ficou na latim. Tem muita gente falando isso pra mim. Ai, Paty, imaginei que fosse ficar um apartamento meio com cara, assim, de adolescente, meio temático, sabe? Por essa historinha do Mickey. Não, gente. Zero. As escolhas dos materiais ficaram atemporais mesmo, sabe? Então, eles tiveram a preocupação mesmo de fazer um investimento nessa obra que durasse uns bons anos. Esse nicho, a gente acabou fazendo em quartzo também, que é o mesmo material que eu usei aqui na bancada. Ah, não falei, né? Olha só. Esse fundo é removível. Se chama cuba esculpida. Eu não recomendo muito. Já falei isso em outros vídeos também pra banheiro do dia a dia. Porque eu acho que essa manutenção aqui dos cantinhos, olha, ela não é muito fácil. Mas, sinceramente, fica a coisa mais linda, né? E a Maitê falou, ai, Paty, não tem problema. Eu vou cuidar direitinho e vai dar tudo certo. É engraçado, né? Como que a gente calcula esse tempo dos materiais? Porque, por mais neutro, por mais clássico que seja, um revestimento branco com veios cinzas, a gente sabe que tem um pouco de modismo também, né? Tá no auge uma árvore Carrara, esse desenho das pedras naturais. Mas isso já fazia sucesso há uns bons anos atrás. Então, eu acho que a gente calcula, mais ou menos, esse tempo percorrido. Quanto tempo que isso faz sentido, né? É uma coisa super, super nova? Ou esse material já tem uma história contada? Se a gente for ver isso na Idade Média, gente, já era usado. Então, sim, a gente tem que colocar na conta esse fator moda. Mas, ao mesmo tempo, pensar na qualidade do material. Esse atemporal tá muito atrelado também à qualidade. Por exemplo, as bancadas. Todas, a gente usou quartzo. Quartzo branco nos banheiros e na cozinha também. Só ficou cinza ali na churrasqueira. E o quartzo, gente, é o melhor material que tem pra qualquer ambiente. Tanto cozinha quanto banheiro, porque eu já fiz um vídeo. Só mostrando testes de bancadas. Eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Todos os vídeos que eu estiver falando. E o quartzo passou em todos os testes. Ele só não resiste muito à caloria. Panelas muito quentes. Mas aqui no banheiro, com certeza, não vai ter esse problema. E os metais. Isso é legal a gente falar. No projeto, eu tinha sugerido a gente colocar uma corzinha. Um gold matte, um black. E aí os clientes falaram, ai, Pathy, nos banheiros a gente prefere deixar aquele cromado cinza clássico. Que é isso aqui, eu já mostro o detalhe. E a gente vai dar uma abusadinha na cozinha e no lavabo. Ai, não tá lindo demais isso, gente? Essa parte de baixo aqui do gabinete, a gente fez na madeira. No mesmo carvalho clarinho que eu usei aqui fora, no Criado Mudo. Então tem esse link, tá vendo? Do banheiro. Ai, que bom. Olha aqui, eu consigo mostrar os dois. Tem esse link do banheiro com o quarto. Eu gosto de fazer esses pontinhos se ligando, sabe? Aqui o acabamento desse armário de cima também... Não sei se dá pra ver a frestinha. Aqui dá melhor, ó. Também é na folha de carvalho. São alguns detalhes, tá vendo? Que eu acho que acaba fazendo a diferença. E esse contraste aqui da madeira com esse revestimento branco acaba valorizando, né? Tanto um quanto o outro. Imagina se aqui esse gabinete fosse branco. Não ia ficar um banheiro todo meio branco, meio sem graça? Essa madeira dá um calorzinho no coração, né? Eu acho lindo. E aqui, ó, o metal que eu falei. Cromado. A única coisa, a gente acabou subindo o ponto que era de bancada pra parede. Isso aqui se chama bica. Bica de parede. Ah, deixa eu aproveitar e falar dessa ducha. A gente já passou por isso numa outra obra. Só que lá tinha um ralo feio. Aqui eu troquei. Eu coloquei um oculto. Sabe o que acontece? A construtora tem entregado, as construtoras, este ponto aqui, olha, no piso. E aí a gente não consegue colocar a ducha higiênica. Mas tem essa peça aqui que é um desviador. Aí eu consigo interligar todo mundo e fazer isso funcionar. Não tem problema, tá? Se você tem esse ponto aqui, ó, e não sabe como resolver, é uma peça especial, que é um T, que você prega fora do ponto original. Queria mostrar esse detalhe aqui, desse recorte do ralo oculto dentro do box. Olha o que a gente precisou fazer com o piso, gente. Mas olha, como ele é desenhado, acaba que nem dá pra ver. Esse recorte aqui, ó, diamantado. Eu ligo até a pontinha do ralo. Esse canto vem até essa ponta. Esse liga com aquele. E assim por diante. Isso faz com que a queda da água fique todinha em direção ao ralo. Não fica aquela aguinha parada, sabe? Isso se chama diamantar o piso. E funciona super bem. O tom dessa cabeceira, vou torcer até o final do vídeo, ela tá instalada aqui na parede. Ela é um cinza clarinho azulado. Exatamente pra ficar quase que no tom desse painel que tá aqui do lado. Isso aqui, gente, que vocês estão enxergando, esse conduíte passando, né? Vocês podem pensar, meu, que coisa tosca. Por que ela não embutiu na parede? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre mudanças de elétrica, pontos de iluminação. Quando você tem uma parede estrutural. Era um apartamento todinho de paredes estruturais. Vou deixar aqui pra quem não viu. Aqui é o mesmo caso. Essa parede todinha aqui atrás é um grande pilar. Esse apartamento não é de paredes estruturais. Mas essa parede aqui, sim, é uma estrutura. Então eu não podia sair rasgando, embutindo novos pontos de caixinha, de arandela. Eu tive que fazer tudo sobreposto, desse jeitinho que tá aqui, tá vendo? E a cabeceira vai servir exatamente pra esconder essas mudanças todas. Ela é um pouquinho afastada da parede. Fazer o tour com vocês aqui, ó. Dois criados mudos. Isso aqui é folha de carvalho natural, carvalho claro. E aqui olhando de frente você não enxerga o puxador. A gente fez, olha só, uma cavinha aqui. Na verdade é um chanfro a 45 graus. Tanto na gaveta de baixo quanto na de cima. É quando você olha de frente você só vê esse friso aqui. E eu fiz um pezinho, tá vendo? Inclinado pra dar um charme. São os dois iguais. Aí aqui entra a cama com a cabeceira nessa altura aqui, que vai seguir do painel. E os dois pontinhos de arandela. Aqui em cima eu vou colocar um papel de parede, né? Essas duas paredes. E daqui pra lá vai ficar sem papel. Ah, deixa eu mostrar isso. Olha que legal. Vocês lembram que o ponto de televisão tava aqui no teto, no forro, entregue pela construtora? Sabe que geralmente eu não uso a sugestão de layout que a construtora oferece naqueles panfletinhos, sabe? Ah, e deixa a cama aqui, o armário ali. Mas dessa vez ficou muito bom o layout que eles sugeriram. Então você entra no quarto, tem um closet. E nas costas do armário tem aqui, ó, o ponto de televisão que fica de frente pra cama. Isso foi super bem pensado. Eles até deixaram, né? Como eu disse, o ponto aqui no forro. Descendo o ponto de antena. E elétrica pra tomada da televisão. Mas poderia ser pelo piso também. E, por exemplo, a construtora não fez isso pra você e você quer colocar, você tem espaço, né? No seu quarto pra colocar uma televisão na frente da cama, nas costas de um armário. Basta você criar um caminho, ou pelo forro, ou pelo piso. Pra sair com esse ponto num fundo falso ali dentro da marcenaria. Vou mostrar onde. Bem quando você entra aqui na suíte casal, você já dá de cara com o closet deles. Aqui tem uma porta de correr, tá? Os meninos já estão com ela aí. Daqui a pouco ela vai ser instalada. Então você não entra e enxerga os armários, não. Você vê uma porta aqui. E aí sim, você abre e anda aqui por dentro do closet. Só ali no fundo é que tem espelho. Isso aqui, ó. É uma sapateira. Olha que ótimo. Essas primeiras aqui são daquelas de correr. Ai, gente, posso falar dessas ferragens? Tem um monte de gente me perguntando. Olha só, é uma ferragem que fica por baixo. Tá vendo? Isso aqui serve exatamente pra você economizar espaço. Porque a corrediça presa na lateral, ela acaba comendo um espacinho. Então aqui, sabe aquelas bancadas de cozinha que você quer deixar embutida? Finge que aqui é um armário, tá? Aí você quer ter uma bancadinha de cozinha pra uma refeição rápida. Você pode fazer como se fosse isso, uma sapateira. E a lateral, olha só, vai ficar bem acabadinha. Tá vendo? Não vai aparecer a corrediça. Porque ela vai estar por baixo. Bom, aqui então as sapateiras. Ali em cima pra mochilas, bolsas. E aí, eu vim mostrar o ponto, na verdade, né? Olha só. O ponto que tava chegando lá do forro, da antena. Eu passei por dentro, ali vai ter um fechamento. E ele saiu aqui, desse lado. Tá vendo? Isso aqui, ó. É um fundinho falso, na verdade. Eu tenho um espaço que eu consigo passar tudo isso que eu preciso por ali. Saindo aqui da suíte casal, a gente tem o corredor aqui. Que é o corredor íntimo. Que vai aqui pro estúdio. O estúdio onde o Alanzoca vai gravar os vídeos dele. Eu já mostro. Aqui tem um banheiro lindo. Gente, olha esse banheiro! Também tem um Mickey aqui. Eu já mostro. Que é da suíte visitas. E tem a sala. Eu tô querendo muito mostrar a sala pra vocês. Mas ao invés de entrar por aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou mostrar que aqui na suíte casal, eles têm também uma porta de correr com acesso aqui pra varanda. E olha, logo que eles saem, o que eu fiz aqui pra eles? Um jardim vertical do lado do quarto deles. Tá vendo? Que delícia! E aí, esse banco aqui, ele acaba virando. Tá vendo? É uma peça única que faz toda a volta aqui nessa parede. E ele se torna o rack. Aqui já é o móvel da TV. Vocês estão vendo que tem algumas portinhas que tem um ripado? Porque isso aqui, ó, é um ripado vazado. Que é pra circulação de ar. Aqui a gente vai guardar os aparelhos da televisão. E tem uma ligação, claro, embutida aqui por trás dessa parede. Quem tá conseguindo ver o Mickey escondido? Gente, ele tá bem aqui, olha. A gente cortou um buchinho. Sabe aquele buchinho, a planta, que você consegue fazer uma topiária? Que é você, literalmente, fazer um desenho, uma escultura com uma vegetação. E a gente cortou, então, três buchinhos pra fazer o rostinho e as orelhinhas do Mickey no meio desse jardim. Como que eu consegui colocar esse jardim aqui? Como que ele vai sobreviver? Tem um pontinho de água, que eu mostrei nos outros vídeos também, e um ponto de esgoto. Com isso, a gente criou uma irrigação. E aqui na parte de baixo, eu coloquei uma calha. Fala, se não tá demais, gente, essa parede. Olha isso, aqui são três buchinhos, tá vendo? Esse aqui é de uma orelhinha, ó, tá num vaso. A outra orelhinha no outro vaso. E a cabeça aqui, nesse vaso, aqui de baixo. Essas plantinhas ainda vão crescer, ó. Todas elas, na verdade. Vão crescer bastante e isso vai ficar mais fechadinho. Olha a calha, aqui que eu comentei. Tá vendo? Tá aqui embaixo, ó. E essa calha tem um ralinho, deixa eu mostrar. Ainda não tá 100% acabado, tá bom? Ó, a gente precisa fazer retoque. Tá vendo? Isso aqui é pra onde vai o nosso esgoto. Que interligamos até essa calha existente aqui, que é da varanda. Isso aqui, além de um banco, é também, ó, um baú. Olha quanto espaço eles têm. Isso aqui, ó. Acabamento de elétrica. Acabamos de encontrar. Vou mandar uma foto pro eletricista. Eu lembro que aqui na sala, eu fiz exatamente esse percurso aqui. Quando a obra tava começando. E aí eu mostrei esse canto pra vocês. Gente, olha como ficou lindo isso. Vocês lembram que eu até pedi a sugestão de vocês? Se a gente fazia branco ou no tom de madeira. Todo mundo, quase todo mundo, né? Preferiu madeira. E não ficou a coisa mais linda? O tapeceiro, o mesmo que vai fazer lá a cabeceira, sabe? Do casal. Vai fazer também aqui o encosto e o assento do banco estofado. E o marceneiro tá trazendo a mesa. Vocês imaginem, tá? Uma mesa aqui. Eu vou fazer, gente, outro vídeo, tá? Com o apartamento todo pronto, montado. Com o encosto, o tapeceiro. Com a mesa de jantar. Mas é que realmente eu não tava me aguentando. Eu queria mostrar pra vocês. Mas é legal até vocês verem que não é passe de mágica. Que a gente tem um processo. Até tudo. Até a cerejinha do bolo, sabe? Ficar finalizada. Então, chega uma hora que você tem que ter mais paciência do que amor. Pra conseguir cumprir todas as etapas. Inclusive, a limpeza da obra já aconteceu. Ainda tem bastante poeirinha fina. Mas aquela limpeza grossa acontece antes desses detalhes chegarem. Porque você imagina. O tapeceiro instalar aqui, aquele encosto com tecido delicado. Com a obra suja, nem pensar. Falando em tecido delicado, vou falar já dos tecidos aqui. Vocês repararam que esse sofá ainda tá embalado? Quando eu passei aqui, deu pra ver esses plásticos. Sabe o que acontece? A loja, quando você compra um sofá. Que recebe aquele banho de teflon. Que nada mais é do que um impermeabilizante do tecido. Chega pra você com um pouquinho de cola ainda. A sensação é que é cola. Mas não, na verdade é esse teflon que tá protegendo o tecido. E esse meladinho, se tiver alguma poeirinha no ar ainda, vai colar. Vai grudar ali. O tecido pode ser que não fique, né? 100% ótimo. E não deixa protegido. Até toda a poeira da obra ir embora. E aí aquele melado, em 2, 3 dias no máximo, tomando um arzinho, vai embora. Quem reparou que tá faltando uma portinha. Na verdade, essa aqui é pra lá. E aqui tem uma porta fechada. Igual aquela primeira ali. É que sabe o que eu vou fazer? Adivinha? Recortar um Mickey. Ele tá sendo feito. Vai ficar bem ali naquele cantinho. Pronto. Deixa eu mostrar agora essa porta de correr aqui, né? Você olha, você fala, nossa, a cozinha ficou toda integrada. Que delícia. Mas tem a opção de fechar também. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aí você enxerga um grande painel de marcenaria. Na verdade, toda essa sala de jantar ficou como se fosse um cubo. Não ficou super aconchegante? Aí, deixa eu sentar aqui, olha. Pra vocês verem. Desse cantinho aqui, ó. Quem estiver jantando aqui, enxerga toda a sala. Essa iluminação vem toda pra cá. Acabei não falando desse forro, né? Gente, vocês estão vendo que é todo ripadinho? E bem ali no final, a última ripa, vai ter uma fitinha de LED pra iluminar esse painel aqui, olha. Bem delicado. E a gente tem esse ponto central aqui, que é o pendente. Bem aqui centralizado, ó. Em cima da nossa mesa de jantar imaginária, por enquanto, tá? Essa parede aqui, ó. A gente acabou pintando num tom de azul. Não é o mesmo azul, acinzentado, clarinho, lá do quarto do casal, tá? É parecido, mas não é o mesmo. Então tem aqui a porta do lavabo com uma bandeira. O que eu fiz? Eu estendi a bandeira aqui. Porque esse ar-condicionado, ele não cabia só nesse pedacinho. Ele avançava ali na porta. Aí a gente achou que esse desenho aqui, ó, ficou melhor. O que vocês acham? E, então, pintei aquela porta também, com uma bandeira ali também. E continuei com essa pintura em toda essa parede. Gente, aqui, bem atrás dessas poltronas, vão entrar umas luminárias. Eu vou mostrar. A gente queria fazer uma luminária, uma iluminação um pouco mais especial. Aqui do lado dessas poltroninhas. E aí, sabe aquele desenho de fios na parede? Geralmente é em laje de concreto, né? Vou deixar uma fotinho aqui, ó, pra ilustrar. A gente tá fazendo isso numa outra obra também. Logo mais vai aparecer aqui no canal. Mas aqui a gente resolveu fazer na parede. Ai, eu queria tanto que tivesse pronto, gente. Mas o próximo vídeo vai dar, tá bom? É isso, ó. É um fio encapado. Tá vendo aqui? É um fio de tecidinho. Coisa mais linda. E aí a gente vai subir com esse fio por aqui, ó, na parede, fazendo um desenho. Isso aqui é que prende na parede e segura o fio. Se chama desviador. Desviador de fio. Isso aqui você compra pela internet. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, de pertinho. Ai, não repara na minha unha, gente. Tô aqui catando coisinha de pintura. E fico lascando assim toda hora, sabe? Bom, deu pra ver? Olha só. E aqui é que você, nesse buraquinho, é que você passa o fio. E por aqui, ó, é que você consegue apertar e estrangular. Pra prender na parede é fácil, ó. Você tira, descosqueia isso aqui e passa o parafuso aqui por dentro. Então, primeiro você prende lá na parede essa pecinha. Aí, depois, você passa o fio aqui por dentro, ó. Pera, vou mostrar passo a passo, com muita calma. Prendeu a pecinha lá na parede, certo? Aí, você vai passar o fio aqui dentro. E pra deixar isso fixo, você vai pegar a tampinha e rosquear de volta. Aí, isso aqui, ó, deixou fixo ali onde você quer. E você consegue desviar e criar uns caminhos lindos. Ou pode fazer tudo super reto. Ou pode fazer um pouquinho na diagonal, como a gente tá fazendo aqui. Vocês lembram da primeira vez que eu mostrei essa parede? Gente, é muito legal quem acompanha o vídeo e vê desde o comecinho da obra, né? Depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? Quem assistiu lá desde o comecinho, como mudou. Se esperava que fosse ficar assim. Eu mostrei que essa parte de cima... Ai, meu Deus, não tá aparecendo. Essa parte de cima, aqui, ó, é, na verdade, em cima de uma viga. Que eu acabei afastando essa parede. Enfim, vê lá no outro vídeo. E aí, sobrou esse espaço e eu acabei criando um maleiro. A Maitê falou que vai guardar a árvore de Natal ali em cima. Ih, ficou super disfarçadinho. A gente ainda tem que entrar com acabamento de guarnição. Mas não é um espaço bom? Ao invés de você simplesmente fechar, ó... Aproveita, cria um maleiro pra pôr a árvore de Natal. Eu, sinceramente, acho que a melhor solução é colocar uma porta de correr. Quando você tá na dúvida se quer ou não integrar a cozinha. E aqui, a gente tinha uma parede. Eu também mostrei no outro vídeo. A gente tinha um pedaço de parede com uma portinha pequena que acessava a cozinha. Eu tirei essa parede, tirei essa portinha e a gente fez esse portão. Então, ou ela tá 100% integrada ou ela tá fechada. Vamos pra cozinha? Toda a parte de baixo aqui da marcenaria ficou nesse grafite azulado. Ó, mudei, viu? Não é mais cinza azulado. É um grafite. Por quê? Vocês conseguem perceber que é um pouquinho mais escuro? Acho que tá dando agora pra ver, né? E esse contraste com a bancada branca em quartzo. Não fica lindo isso, gente? E uma coisa que eu adoro. Pode parecer besteira. Mas tá vendo como os eletrodomésticos que são nesse nox, eles ficam camufladinhos? Não fica? Eu adoro isso. E aí, aqui em cima, falando em camuflado, esse acabamento da coifa aqui já vem assim. Parece um vidro espelhado. E olha o que a gente fez aqui nessas portinhas. Todas essas portas altas aqui, ó, desse lado também, são com esse vidro espelhado. É um reflecta, tá vendo? Tem bronze e tem esse prata. Eu fiz um vídeo, foi o do pé direito duplo, que eu usei esse mesmo vidro aqui com reflexo. Parece um espelho, mas lá era bronze. Foi no apartamento do pé direito duplo, nas portinhas da cozinha. E lá a gente acabou usando o perfil alumínio. Esse que fica cinzentadinho, alumínio natural, escovado. Mas sabia que você pode mudar a cor do alumínio também, né? Tem o alumínio bronze, que você pode pôr o vidro bronze. Adoro essa combinação, sabe? Essa mudança de cores, de materiais. No fim, é isso que dá a carinha do projeto, né? Vocês sabem como é feito isso aqui? Isso aqui é nada mais do que uma estrutura de alumínio. que o marceneiro pode fazer ou pedir ajuda pra um vidraceiro, por exemplo. Eu queria mostrar o vidro, olha, sendo instalado. É aquele vidro, ó, meio espelhado, tá vendo? E aí, o marceneiro, olha só, ele faz a estrutura de alumínio, tá vendo? E agora, o vidraceiro... Toda vez que eu falasse, vai fazer barulho, né, Juliana? Não, pode fazer, tô brincando. Rapidinho, então deixa eu falar aqui. Ó, a estrutura foi o marceneiro que fez. Aí a gente pega esse vidro agora aqui, ó, e só encaixa. Ó, vocês viram? Encaixou bem aqui, ó. Aí aqui agora a gente coloca esse outro pedacinho de guarnição pra fechar. Falando em cores diferentes de acabamentos, aqui na bancada da cozinha a gente usou dois tipos diferentes, dois acabamentos. O black, mate, olha só, a gente mandou pintar, tá vendo? Isso aqui, gente, é a bica do filtro, que vai ficar embutido embaixo da bancada. Eu já falo mais dele. E o inox, olha só, que é da nossa calha úmida. Então vai ficar um do lado do outro e não tem problema, foi uma escolha nossa. Eu já fiz alguns vídeos que eu mostrei a calha úmida e sabe que no vídeo da cozinha Monet eu coloquei ela atrás da cuba. E aí me falaram, ah, mas eu não tenho espaço pra colocar uma bancada tão profunda. E não tem problema, você pode colocar do lado da sua cuba. Aqui, olha só o que a gente fez. Vamos ver se dá pra ver. Quer ver? Eu coloquei aqui, nessa lateral, tá vendo? Então, se você não tem essa profundidade toda aqui, como a gente também não tinha. Por quê? Se eu avançasse muito essa bancada, eu ia perder aqui, ó, a circulação pra essas portas aqui, ó, que vão pra lavanderia, que eu já falo dela. Pera aí, segura a emoção. E aí a gente, então, resolveu usar essa lateral aqui pra colocar a calha úmida. Vocês sabiam que tem calha seca também? Qual é a diferença? A úmida tem uma saída aqui, olha. É uma saída de esgoto. Por quê? Você vai colocar os seus pratos, olha, no escorredor de pratos, tá vendo? Aí você vai colocar os seus talheres, que você acabou de lavar nessa farm sink aqui, ó, maravilhosa. E aí, tudo isso vai escorrer, ó. Tá vendo que o fundinho aqui, ó, é furadinho? Isso aqui é vazado, ó, exatamente pra água cair ali e seguir pro esgoto, que tem um pontinho de esgoto aqui embaixo nessa marcenaria, já fazendo a ligação direta. Isso aqui, isso aqui pra mim é o mais legal, gente. Sabe o que que é? Olha só, é um porta-esponja. Ao invés de deixar a esponja aqui em cima da pia, você deixa a esponja guardada, escondida aqui. Não fica lindo? Não fica fofo, né? Isso aqui é modular, tá? Você compra conforme a sua necessidade. Você pode colocar dois escorredores de pratos só, por exemplo, ou quatro de escorredor de talher. Você decide. E tem uns maiores, tem uns menorzinhos, conforme a sua necessidade. E aí, o que a gente fez aqui? Colocamos a lixeira embutida e a calha úmida no inox. E tudo que tá pra cada cuba, o detergente, isso aqui é o dosador, sabe? De detergente líquido, que fica embutido aqui embaixo também. A torneira e a bica que eu acabei de guardar aqui, ó, que a gente vai precisar de um ajuste nesse furinho, que é a bica do filtro, ficou no black. Então não tem problema misturar esses três no black e aqueles dois no inox. Aliás, olha só. Esses quatro, a gente pintou a válvula também de preto. Vocês podem me perguntar por que eu não pintei tudo de black, né? O escorredor e a tampa da lixeira. Sinceramente, essa pintura que não vem de fábrica, ela é sim super resistente, mas ela não tem a mesma garantia de uma torneira que foi pintada lá na fábrica. Então, isso aqui com o tempo, né, você vai usar, você vai lavar, vai passar a buchinha, muito mais a tampa de uma lixeira, por exemplo, vai lavar muito mais do que a própria torneira. A torneira você não costuma esfregar, né, a bucha, lavar assim com mais frequência. Então a gente achou melhor não pintar esses daqui. E como eu disse, não tem problema misturar, é só pensar nessa composição dos materiais. Falando em composição, olha essa prateleirinha aqui, ó, é um ótimo exemplo. A gente acabou trazendo um pedacinho daquele carvalho natural que tava super ali na sala de jantar pra cá, só um toquezinho de carvalho no meio dessa cozinha aqui, toda branca e cinza. Antes que vocês me perguntem de onde são essas pecinhas, são da X-Chill, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Cada uma delas, inclusive essa daqui, que é o porta espondinha, que é a minha preferida. Mas como eu disse, vocês podem comprar isso em módulos, em peças avulsas separadas e montar a composição que vocês quiserem. Ainda falando de composição de material, a gente misturou na mesma cozinha, e assim, gente, tá muito pertinho isso. Esse vidro com reflexo, prata, e esse vidro aqui, que é o vidro aramado, que tem esse quadradinho que fica com uma carinha mais retrô pras portas de correr aqui da lavanderia. Na verdade, tem uma porta fixa e uma porta só de correr de fato, que acessa aqui, então, ó. A lavanderia. E aquela mesma folha de madeira carvalho, aquele clarinho que a gente usou na sala, na sala de jantar, nessas prateleiras da cozinha, eu usei também nessas prateleirinhas da lavanderia. Não é só porque é lavanderia que tem que ficar de lado, né? Não. Eu busquei trazer essa composição de materiais da casa toda, inclusive pra lavanderia. Esse revestimento, eu já falei nos outros vídeos, também é o mesmo que a gente usou aqui na cozinha. Pra quem tava preocupado, ó, o respiro aqui embaixo, que a gente tem um respiro fixo na fachada do prédio, que ficava exatamente aqui embaixo do tanque, porque esse tanque, gente, na verdade, ai meu Deus, tá abaixadinha, ele ficava desse lado. Eu que girei, tá? Eu levei o tanque pra este lado aqui, pra ficar aqui na frente da janela. E aí eu precisei criar, então, essa portinha ripada, vazada, pra ter a circulação de ar. E, olha, o metal aqui, black também, igual da cozinha. Ai, tá meio sujinho. Eu mostro todos os detalhes no outro vídeo, tá? Eu prometo. Vim parar aqui no estúdio do Alan, mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque o pessoal que passa a internet acabou de chegar, e eu tô ajudando eles. Gente, a minha vida é assim, eu gravo vídeo e trabalho na obra ao mesmo tempo. Então, o próximo vídeo eu prometo que eu começo aqui pelo estúdio do Alan, tá bom? E aí eu mostro mais detalhes da suite visitas e do banheiro que eu não mostrei também. E aí eu faço um outro vídeo bem completo, quando tiver tudo, tudo, tudo no lugar, com uma flor de vaso em cima da mesa. Me fala se vocês estão gostando por enquanto. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito e quiser acompanhar, então, aqui os vídeos do apartamento do Alan e outras obras, porque eu geralmente mostro aos pouquinhos mesmo, tá? Eu não faço vídeo transformação em um dia só. As minhas obras são aquelas que a gente quebra tudo. Então, demora aí uns 5, 6, 7 meses, às vezes. Eu vou mostrando o processo. É isso. Um beijo, valeu, tchau!